Abertura Rafael Silva Júlio Santos Guiazul para o Rafael Silva Ajeitou, bateu GOOOOOOOL Do Vasco O herói improvável Ele repete a dose GOOOOOOOL 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 Goal! Rafael Silva! Vai para a bola o Anderson sabe, se tiver na direita, o desvio! Goal! Acho que não está deixando você falar de novo não, porque o Gilberto está no ataque ali pela esquerda. Aí já faz o cruzamento, desse lado está o Rafael Silva, dominou, hein? Botou no chão, está dentro da área, o toque para o Emanuel! Foi difícil, foi difícil, está totalmente marcada a ofensilidade do Vasco agora. O Rafael tem que buscar uma jogada criativa com o que ele fez. Levantou, chuta o Santos! Na esquerda para Rafael Silva e tome ataque do Vasco de novo. Cristiano vai passar, Rafael bateu bonito! Passou esquerda do Renan! Serginho, vai sair o Vasco na velocidade, Rafael Silva, dá coberto na esquerda, Serginho na direita. Bora para o Serginho, clarinhou para o pé direito, levou o Serginho, penalti, marcou o juiz! Música O Gustavo se equivocou, o Rafael Silva tocou! Música Olha o rebote, indo no Vasco, bola no meio, olha o chute de primeira! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai ele agora! Recebeu o lançamento do Ney, conseguiu um bom drible, perna esquerda, pegou o Ricardo! Bola do Ney, bola enfiada às costas do Felipe Machado. O Rafael tira do outro zagueiro e bate de canhote. Segue ele ainda, Rafael Silva! Tá lá, pra cá, vai puxando e vai levando, tocou essa bola, devolveu o Rafael Silva! GOOOOOOOL! 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 Legenda Adriana Zanotto